Alô, 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 alô! Mais um duelo, mais um confronto de jogadores dessa final que a gente traz aqui pra vocês. O primeiro foi Abner versus Arana, dois laterais esquerdos de muito potencial, dois laterais esquerdos que foram campeões olímpicos em 2021 com o Brasil. Dois jogadores que concorreram ali pela mesma vaga. O Guilherme Arana levou vantagem nas Olimpíadas, foi o titular ao longo de toda a competição. Vamos ver quem vai levar vantagem na final da Copa do Brasil e dessa vez a gente vai fazer um confronto de dois estrangeiros, dois jogadores assim que são referências técnicas pras suas equipes, dois dos principais destaques de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense ao longo da temporada. Mas antes de falar um pouquinho sobre Nátio Fernandes e Ignacio Fernandes, um meia histórico do futebol sul-americano, já que passou por todo esse processo de crescimento e de conquista de um dos grandes times da história, que é o River Plate de Marcelo Galeardo, também vai enfrentar o rei da Viterência, o cara que conquistou a torcida do Clube Atlético Penharol. É o Clube Atlético Penharol, espero que esteja certo e também vem conquistando cada vez mais a torcida do Clube Atlético Paranaense. Mas antes disso, vamos ler uma definição aqui trazida por Eduardo Berotti. Há 53 anos, argentino, médico, estudioso do futebol portenho e torcedor do Clube Atlético Huracan. Curiosamente, representam referências tanto no tempo como no topo da genialidade. O futebol argentino é prodígio nesse tipo de jogador. É aquele denominado de enganche. Jogador que desempenha a função de meio atacante habilidoso, com bom controle de bola para resolver a jogada imediata naquele espaço em que ele recebe a bola e com uma visão privilegiada para arquitetar a jogada que colocará o companheiro ou ele próprio na cara do gol. Então, falando de enganches, a gente vai começar a falar desses dois personagens. Falo primeiro de Nátio, né? Nátio que encerra um ciclo muito legal no River Plate, um ciclo muito vitorioso e decide vir para o futebol brasileiro fazer parte de um grande projeto, que é esse projeto do Clube Atlético Mineiro, um projeto muito ousado, um projeto que realmente existe um investimento muito grande para que se torne um projeto vencedor. Acabou de conquistar um campeonato brasileiro e pode também conquistar a Copa do Brasil. Espero que dê errado essa possibilidade de Copa do Brasil, mas é um galo muito forte e tem como Nátio um dos seus principais pilares. Um Nátio que dentro de campo mostra a criatividade, a dinâmica, a capacidade de encontrar espaços, de jogar em espaços curtos, de aproximação com os jogadores do meio campo que não são tão talentosos com ele ou até mesmo de jogadores tão talentosos quanto ele, como é o caso do Zaratio. É um jogador que tem uma boa batida de bola parada, boa batida de média a longa distância. É um cara que consegue, em vários momentos, atuando nessa intermediária, encontrar, por exemplo, um Hulk atacando a profundidade. Então é um jogador que a gente vai ter que tomar muito cuidado porque é o que eu falo para vocês. Consegue encontrar soluções de maneira muito simples, de maneira muito fácil. Além de tudo, é um líder, torcedor do Atlético Mineiro. E alguns torcedores do Atlético Paranaense vão lembrar como o Nátio Fernandes foi importante naquela anulação de gol contra o Boca na final da... final não, né? Nas oitavas de final da Libertadores. Teve toda uma influência ali. foi um verdadeiro capitão, falando no ouvido do juiz. Então, no final das contas, o Nátio é um cara de muita relevância, de muito peso. Assim como o Hulk, assim como o Diego Costa, é bem pesado todo esse contexto que o Galo conseguiu montar para ter uma equipe muito forte, né? Não adianta ter uma equipe muito forte tecnicamente, mas uma equipe muito forte psicologicamente também. E o Nátio é um desses pilares. Agora, falando um pouquinho de Davi Terães. Davi Terães é um jogador que chegou e surpreendeu muito no Atlético, né? Ele chega como um raio, assim, distribuindo gols, distribuindo assistências, mostrando que o Atlético realmente tinha ido no mercado trazer o camisa 10 do Penharol e teria um retorno grande por uma contratação grande. muita gente me perguntava Ah, Thiago, será que o Terães vai ser titular? Eu não tinha dúvida na hora de afirmar que sim. Davi Terães seria titular do Clube Atlético Paranaense porque eu lembro até mesmo o argumento que eu usava na época. Porque é jogador bom. E jogador bom precisa estar dentro de campo. Ainda mais um clube como o Atlético, que não tem tantas referências técnicas como a gente vê o Atlético Mineiro. Terães também, finalização de fora da área, bola parada, capacidade de dar assistência para os seus companheiros, entrada na área, volume ofensivo. É um jogador de boa dinâmica também, se movimenta menos que o Nátio, fica numa zona mais próxima à área, mas também está sempre ali gerando apoio para os seus companheiros. Então, é um nome para a gente botar ali numa prateleira de uma relevância muito grande. Vem sendo extremamente decisivo nessa temporada do Atlético. Por exemplo, participou do gol do título da Sul-Americana, da conquista da Sul-Americana. Também tem lances muito simbólicos. O gol de bicicleta contra o Penharol é um deles. A partida que ele faz contra o Santos na Vila Belmiro é uma partida muito pesada naquela Copa do Brasil. Então, o próprio jogo contra o Atlético-Buenense, que ele decide com os dois gols, ainda naquela fase que ele vinha brilhante. Então, a gente resolveu comparar os números de dois jogadores muito importantes para suas equipes, dois jogadores de muita relevância para suas equipes e que podem certamente colaborar para que Atlético-Paranense ou Atlético-Mineiro acabem sendo campeões. Vou torcer para o David Terence, mas vamos ver o que os números falam com a gente do desempenho desses dois jogadores ao longo da temporada. Números bem parecidos, números bem semelhantes. Na temporada, Nátio Fernandes e Ignacio Fernandes pelo Clube Atlético-Mineiro. São 50 jogos com 10 gols e 11 assistências. Então, já pode dar o check aí. Double-double. 10 ou mais gols, 10 ou mais assistências. Temporada muito boa do Nátio. Em alguns momentos até teve uma queda de rendimento, mas se mostrou um verdadeiro líder técnico ali da equipe ao longo de toda a temporada. Eu lembro, por exemplo, a partida que o Nátio fez contra o Remo, um dos primeiros jogos do Atlético na Copa do Brasil. Se não, o primeiro foi uma partida muito boa. O campeonato brasileiro do Nátio é um campeonato brasileiro muito constante. Talvez esteve abaixo um pouquinho nos confrontos contra o Palmeiras, mas mesmo assim é um time... É um time não, é um jogador que a gente não pode fazer por um caso. Já David Tenen jogou por duas equipes, tanto o Pérol quanto o Atlético Paranaense, somando 49 jogos. Um jogo a menos que Nátio Fernandes. E foram 12 gols. Mais gols que o Nátio, né? Menos jogos e mais gols que o Nátio. E os dois deram 11 assistências. Então, no final das contas, a gente vê 21 participações de gol de Nátio Fernandes e 23 participações de David Terens. David Terens ainda teve um momento muito expressivo na carreira dele, onde ele foi convocado a primeira vez para a seleção uruguaia. E o Terens teve também uma relevância muito grande no mata-mata, porque a gente separou os números, esses números tão relevantes que os dois meios conseguiram, no mata-mata, para ver qual jogador que consegue desequilibrar mais a favor de uma equipe nesses jogos mais decisivos. Acho que o Nátio tem até uma experiência muito maior por tudo que ele viveu no River Plate, mas os números do Terens são um pouco melhores, porque a gente tem o Terens em 15 jogos, tendo 5 participações para gol. Em vários momentos, a gente viu o Terens nem entrando tanto na partida, mas mesmo assim entregando numa assistência, entregando numa participação indireta a gol, como foi na final da Sul-Americana. Ele finaliza o goleiro da rebote, o Nicão acaba marcando o gol. Não é contabilizado nenhum tipo de participação, mas ele estava ali. Então, foram 15 jogos do Terens de mata-mata, separando Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Foram 3 gols de Davi Terens, 2 assistências e 21 assistências para a finalização. Então, é um Terens que está sempre ali potencializando os seus companheiros. Sabe? Já o Nátio é um jogador de 12 jogos em mata-mata, 2 gols, 2 assistências e 24 assistências para a finalização. São, novamente, números bem parecidos. Então, para o jogo de domingo e para o jogo de quarta-feira, certamente a gente ainda vai ouvir falar muito desses dois nomes, nomes de muita relevância. O Terens ali, pelo aquele lado esquerdo do Atlético, se aproximando do Abner, tentando gerar jogo por ali. As escapadas rápidas, tenho certeza que nos poucos momentos de retenção de bola do Atlético Terens vai ser muito relevante para fazer o Atlético dar um respiro. E nas poucas oportunidades que o Atlético entrar e fazer ofensivo, o Terens naturalmente vai ser uma esperança numa bola parada, numa finalização de longe, enquanto o Nátio provavelmente vai ser um dos jogadores que mais vai encostar na bola, porque é natural que o Atlético Mineiro tenha mais a bola nesse confronto. E é natural que o Atlético Mineiro veja em Nátio Fernandes, ser esse jogador para dar dinâmica, dar fluidez e achar espaços no Atlético que promete se defender muito bem, assim como fez contra o Flamengo, assim como fez contra o Bragantino. Então, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua proposta, mas a gente tem um confronto de dois camisas 10, dois sul-americanos, né? O Nátio argentino, o Terens uruguaio, e a gente vê nesses dois nomes possibilidades muito fortes de desequilíbrio. O futebol é feito de vantagens e podem oferecer para os seus times vantagens técnicas, tanto o Nátio Fernandes quanto a Viterens. Beleza? Comenta aí quem você achou melhor, porque já teve atleticano paranaense que falou que o Arana era melhor que o Ábita. Agora quero ver esse duelo aí. A gente está encerrando mais um e o próximo vai ser muito legal. Júnior Alonso versus Thiago Helena. Valeu? Tamo junto, anões, 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 anões. Tchau. Tchau.